Nossa, que delícia! Vê pronto! Esse projeto já foi postado, o render dele, e agora a gente está aqui conhecendo ele executado. Uma coisa muito importante, quando a gente vai falar de área de brinquedoteca, que vai ser usada por várias crianças, eu acho que é, primeiro, lógico, ela ser atrativa para as crianças. Não adianta fazer alguma coisa que não seja atrativa para elas. Então, aqui a gente bolou uma história, né? De um navio, então a gente tem um mar, a gente tem as ondas, a gente tem o céu, e a gente pensou numa coisa que fosse extremamente prática e durável. Então, nós trabalhamos com o MDF, colocamos efeitos de luz também para valorizar esse painel, e trouxemos essa questão do barco e do navio para a criança poder viajar junto com a gente. Então, ela sobe aqui, como se fosse com o pés, né? Tem as cordas, e ela pode descer, né? Ela desce. O chão, ele é um chão tátil, né? Ele é próprio para a área que a criança vai usar. Então, se ela cair, ele não é duro, ele tem uma certa leveza, né? Ele não vai machucar. Então, essa especificação é muito importante. E a gente traz essas cores fortes, né? Vibrantes também. A gente tem a TV, se quiser ver o filminho, papel de parede, e aí a gente trouxe também lápis de cor, uma lousa que ela está colocada logo ali na entrada para a criança brincar, e também essa parte para ela poder sentar e ler os livros, certo? Ao mesmo tempo, a gente tem um espelho onde ela pode se olhar, né? Fundo também para poder despertar nisso, né? Essa mesmo, essa interação, com a leitura, com a brincar, com o interagir com os amigos, né? Cadeirinha e mesa para poder sentar e conversar. É um espaço bem gostoso. E ficou muito, muito com o projeto. Isso é muito importante. Porque não adianta a gente projetar e depois não ser executado. Então, essa execução me deixou muito feliz. Foi muito legal de ver. É um espaço bem gostoso. Legenda Adriana Zanotto